O Mariano Marques, o meu mamazinho do coração, é o meu xodó. Por quê? Porque o Mamá, ele já era um homem de sucesso como cabeleireiro. Quando eu tinha um programa na TV e chamei o Mamá para fazer um quadro no meu programa. E a partir daí, o Mariano Marques nasceu como apresentador. Depois, em todos os momentos de virada do programa, de mudança de emissora, eu estive presente ajudando o Mariano. Porque amigo é aquele que está do lado, que está junto. O Mamá, ele é um homem autodidata. E só por isso, ele já ficou na história da televisão piauiense. Te amo, Mamá. Como é grande o meu amor por você.